E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, beleza pessoal? E é o seguinte, no vídeo de hoje, eu vou estar indo com meu pai lá Pro sítio pessoal, lá em cima, onde tem aquela plantação de macaxeira Onde a gente fez a limpeza do sítio de bananeiro também Vocês acompanharam pessoal, um dia desse Que a gente fez aquela limpeza lá na macaxeira Na roça, né? A gente tá limpando, chegou uma terrinha nela Só que já tá com mais ou menos, pessoal, com um mês, eu acho, né? Mais ou menos isso Aí precisa, pessoal, tá limpando de novo Porque macaxeira novinha assim, quanto mais mexe, melhor é Beleza? Pra ela mesmo E já tem um matinho, né? Pessoal, que sempre nasce por causa da chuva Aí ela já vai tirando, né? Já vai ficando melhor Já vai ficando só macaxeirazinha, com a terrinha nova de novo, né? Porque, como eu falei, quanto mais mexe, melhor é pra ela Beleza? A gente vai tá indo lá, fazendo essa ADP Vocês vão acompanhando o vídeo, né? Mas primeiro, pessoal, vou tá mandando aqui um abraço pra dois inscritos do canal E vocês vão acompanhando aí, beleza? Primeira abraço vai para Astrog Bezerra e seu filho, Álvaro, do Rio Grande do Norte Muito obrigado, Astrog, por estar me acompanhando Só tenho a graça de coração Forte abraço pro Siu e o seu filho, Álvaro, beleza? Muito obrigado, de verdade, né? E mais um abraço vai para Um grande amigo aí, Isaac Isaac de Paulista, Recife Muito obrigado, Isaac, por estar me acompanhando Uma pessoa aí que eu sempre converso pelo Insta, né? Gente boa demais mesmo Muito obrigado, tá, Isaac? Só tenho a graça de coração mesmo Forte abraço pra você Beleza? Então é isso aí, pessoal Os abraços hoje foi esse Eu já vou tá voltando com o vídeo lá Quando chegar na roça, tá bom? Então é isso aí Acompanha o vídeo, pessoal Pessoal, acabamos de chegar aqui já, ó Meu pai já começou ali embaixo O pessoal tá limpando E essa partezinha aqui já tá limpa Que ele começou desde ontem cedo Mas ontem eu não vim Porque eu fui para o Boconselho de Minha Mãe Eles acompanharam aí no vídeo, né? Essa partezinha aqui já tá limpa Limpou a parte da manhã e um pouco da tarde Não pôde vir assim com muito tempo Foi pouco tempo mesmo Aí uma tampezinha aqui já limpou Olha como é que tá a diferença, pessoal Da macaxeira aí, ó Daquele outro vídeo lá que eu fiz Da primeira limpa, né? A gente já limpou ela E aí depois colocamos adubo Olha como é que tá Desenvolve rápido, né, pai? Desenvolve rápido demais, né? Porque tá muito diferente daquele dia lá Olha Rápido O que eu tá limpa dessa, né? Aqui nem eu tava falando Vamos limpar hoje Daqui um dia já tem que limpar de novo, né, pai? É Aqui nem eu Digo 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 Muita dia no máximo, né? Mais outra, hein? Pode nem É Aqui nem eu tava falando Dá uma fuga mais no verão, né? Sobre o mato É Como é que não nasce É A gente já tá novas Contou mais Alim que nem ó É sim Agora A vantagem também Não tem tanta rama quentinha, né? Não, vai ter, irmão Né? Não, não que é mais A pessoa Tira e se matar aí Bota uma terrinha Em perto dela Novo, ó Aliás, isso aí O ramazinho da frente É Vai limpar até outra Tá Tá bem melhor, agora Bom da beleza É sim Climazinho bom hoje Tá Nem soe nem chuva Tá Tá Passa um pouquinho de Sereno, pessoal Pra ver, assim, ó Aquele levantado de chover, né? Aqui tá Ai, como é que faz? Bem rápido mesmo Acho que tá bom Limpar um terrinho Na medida Tá pegando a inchada ali, pessoal Agora eu vou tá começando aqui com o pai Tá bom? Vocês vão acompanhando aí Tá Tchau 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 Eu tô aqui, pessoal Limpando Mas quando der certas horas Mais ou menos às 11 horas Pessoal Eu vou ter que sair Descer pra casa Pegar a moto Pra poder buscar meu irmão na escola Que tá na escola hoje Beleza? Aí pra mim hoje não tem Né? Só vai ter a partir de amanhã Aí tem que ir buscar ele depois Né? Enquanto isso Vou tá Continuando aqui Além pra mais pai Tá bom? Tchau 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 Aqui pessoal É o seguinte Acabamos de subir mais uma carreirazinha aqui Eu e meu pai Beleza? Já limpamos um bocado pessoal Em pouco tempo mesmo Né? Daqui vocês podem ver Que pra lá tá o mato, né? Aqui já tá a terrinha mais escura pessoal Porque é onde a gente tá limpou Pra cá Já ó A gente começou Desse lugar aqui no caso Pessoal já limpamos um bocado, não foi pai? Foi daqui assim ó Pra lá Largurinha boa, não vem? Já? Em pouco tempo? Bem rápido mesmo Agora pessoal Tu ficou na espézinha de macaxé Espere como é que tá desenvolvendo rápido pessoal Como é que tá bonito Tá diferente da última vez Aí depois que a gente tá limpou lá a primeira vez Colocou aquele adubo Já mudou demais ó Tá lindo, lindo, lindo É uma cacheirazinha E a chuvinha ali longe, olha lá Climazinho de inverno ó Não para não pessoal É assim, direto Faz um solzinho em chuva Assim vai Vamos tá continuando aqui pessoal Beleza? Daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês Agora é o seguinte Acabando de subir mais duas carreirinhas aqui Beleza? É... Limpando aqui a macaxeirazinha Acabando de chegar aqui já em cima Não foi pai? Foi Já é onze horas agora Né? Chegou a hora pessoal Deu tá voltando pra casa Pra... Tá indo buscar meu irmão na rainha Você vai tá descendo agora também? Não, vou tirar uma carreirinha ou duas ainda Aham Beleza Aí pessoal Ela limpou um bocado mesmo Aqui em pouco tempo Como falei pra vocês Naquela hora já tinha limpado o bocado E ela limpou mais Um monte aqui agora A gente vai parar mais rápido né? Já tá dando Andamento É... Muito bom mesmo Aqui na roça da macaxeira É mais rápido mesmo Dessa vez É... Primeira vez só aquela rama de batata Empalhava aqui só né? A rama de batata é muito mais De uma macaxeira pequena Isso Mas tudo contribui pra demorar né? Aham Mas aqui pessoal Mas depende né De... Se eu posso sair ou não Um dia ou dia Se brincar já limpa É porque... É porque eu só posso vir à tarde né? Agora A partir da manhã Ah, você me reúse? É à tarde Lá naquele canto lá ou mais Coloca mesmo É Amanhã Eu começo eu vou... Amanhã se não terminar fica pouco Fica mesmo Fica Fica É assim Coim de Deus Então é isso aí pessoal Né? Se vocês acompanharam aí Como é que tá A macaxeirazinha tá linda mesmo E agora com essa terrinha aí ó Arredor dela Aí pronto pessoal É outro pulo né? Que dá Daqui um dia já tá limpando de novo Assim vai Então foi isso pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais um vídeo Com meu pai aqui Trabalhando na roça beleza? Então é isso Você que tá chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ative o sininho de notificação Pra você receber toda notificação De vídeo futuro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu! Tchau